Música 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 Fico feliz quando era sojante para eu cobernar os Mystricos Estabele a minha família e sou paljon Que nossa cara não me mata Se pen gouverna que é minha família, me toca velar Fico feliz quando ele av coura o predicador Se pensar pela família e sou Fleischoya E quem fica com Delhi, me toca velar Que essa time as vivo quando eu toco Se fico feliz quando eu dece né Estabele a minha família, exatamente a minha família O que você não vai rater o seu domínio? Mas o avô é que eu tenho todo o plano Eu fico melhor que eu te fico absente Salão na caia ou me agarrou Mas eu fico a todos os campeões Eu tenho um sentimento, caribos é meu coração Me diminuí meu rapido, faz comprovação Passar minha chave para tudo bom Ah, ah, ah Quem é sou eu? Ou pense que é o gang? Se não põe o vol Ou disse que tem trapstar, atruta de guerra Eu traço o soldado para o Valé Isso é meu pico, vai ser boda ou tchêl Coincente, eu disse lá tudo é fél O Parque Gosteste ou Pacheco Galil Dizem que eu faço apenas Bop Peggy Ville Reliais no fome, eu me chargei o réseau Surpris ocale, não me jacquizo Se sabe fumar em lilegal Mas é isso que eu vou me dizer a l'oral Se você não me foda, olha lá une Então eu me levarei, eu estou à luna Frequence eu mesmo, eu sou de Colobie Dizem que eu estou a luna Se você não me foda, olha lá une Então eu me levarei, eu estou a luna Frequence eu mesmo, eu sou de Colobie Dizem que eu estou a luna Mal égalei, como se eu me matisse Poder me coulir, ele baguei com o sang Dizem que eu estou a luna Se não me supervision, eu estou a luna Se você não me 감사합니다, eu estou a luna Se eu não me TOLI Maharajita, eu estou a luna Tins no galão, não me qu en reasoning qualito oral, eu Lane se eu most embora, muito buiti Dizem que eu se ele, eu garlic Poder meenei, ele baguei com o sang Dizem que eu estou a luna Se eu não me AUD辛 Se você não me примifica, eu estou a luna Minha silva é que eu estou todo Eu fico que eu estou realmente absente O salão aqui é onde eu me guardi-me Eu sou fico que eu comprevimento Nós todos nos campos de Calibre Black Tem com o Kodak Double chanjeira traficar maça global No passageiro, eu não sei que eu vou deixar No cadavro, eu não vou fazer o escadal Quem me faz isso? Eu não fico Eu falo que eu não faço Eu não faço isso Eu não faço isso Eu não faço isso Eu não faço isso Se você prende uma recheia cocaína Primeiro, eu não sei que eu não sei Se eu morrer, eu não sei que eu não sei 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 Não se referia se o melhor, não se referia sobre os que os seus trabalhos Você é esse cara que você toma o seu turno Mes amigos, esse a-se ouviu 24 gatos por que me exerce Eu sei que eu morfio no papé Jesus não me sobra muito pésar Quem dos outros é de Deus! Você quer mêlê-la cada um fator Então, você quer que você se faça? Tira-se a tudo, você quer que seja filhoso Quemeds na graffite? My body's like, se me matisse Pode me coulir para aqui Ser menos tempo o mesmo prazer Acho que meus ratos são dominantes The baby's like a vacância Eu acredito apenas no meu sang Eu tenho nenhum o meu sangro O salão aqui é onde eu morro Eu tenho um fogo lá tudo que eu tenho perdido Eu vou morrer como se eu ia morrer Quando eu morrer, eu não vou morrer Os olhos são passados para o Patican Ou sem nem um atendimento O meu sangro é que eu faço um Eu tenho um fogo lá tudo que eu posso ter Eu tenho um fogo lá tudo que eu tenho perdido Eu tenho um fogo lá tudo que eu tenho perdido Legenda por Sônia Ruberti